O nome social da minha filha é diferente do que está no registro. Se os dois responsáveis estão vivos, então a mãe e o pai precisam assinar. Ah, uma foto estranha que apareceu no grupo da escola. Eu não nasci, menina. Tá rolando um grupo da escola. Valentino, olha bem para mim e para a Júlia. Mas a gente tem cara de gente preconceituosa. Depois de apalpar uma menina sem ela, sabe? Denunciar tem mais a ver com essa situação. Tá vendo? É o cara mais respeitado da cidade. Tive a impressão que a polícia está bastante empenhada, sabe? E se tiver punção, né? Tem um mal-estar na comunidade em relação a essa matrícula. Até agora tem 28 assinaturas. Você tem muita vergonha, né? De ter uma filha igual. Eu sempre vou estar aqui. Choro, pico. Esse ambiente é um ambiente de família. E eu só queria saber por quê. Eu sou a válida. E eu sou a válida. Eu sou a válida. O que é isso?